Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, especialista perito na área de direito imobiliário. Vamos bater um papo aqui sobre as transações dos negócios imobiliários híbridos. Professor, o que é isso? Eu escutei falar, mas não sei. Vou explicar o que é pra você. Nós temos um imóvel registrado, aquele devidamente documentado, lá no cartório de imóveis. Isso é o mundo ideal, isso é o mais correto. Quando nós compramos um imóvel que esteja regular, conseguimos transferir para nós, os compradores, com facilidade. E com isso nós temos mais segurança jurídica. Mas não é a realidade do nosso país. Cerca de 70% no Brasil é posse. O brasileiro gosta muito de posse porque é um valor mais em conta. Muitas vezes não conhece os trâmites para fazer uma transferência no cartório. E aí ele acaba comprando através dos contratos de gaveta. É uma realidade do nosso país. O direito registrado é muito mal divulgado. O brasileiro não tem orientação sobre esse assunto. Então, normalmente ele compra esse imóvel irregular. Mas o que é essa transação imobiliária híbrida, professor? Essa transação imobiliária híbrida, na verdade, acontece muito no âmbito rural. Quando você vai comprar um sítio, uma fazenda, uma chacra, um rancho, um terreno numa área rural, normalmente parte desse terreno é registrado e a outra parte é posse. Um verdadeiro enxerto. Isso é chamado transação imobiliária híbrida. Negócio, transações imobiliárias híbridas. Ou seja, nós temos aí uma situação que parte tem registro, parte é regular e a outra parte não é. Como que eu faço a regularização? Tem que analisar o caso concreto. Existem várias formas de regularizar uma propriedade rural. Ação de educação compulsória, formas administrativas, retificação diária, demarcação, divisão de terras e o próprio uso campeão judicial administrativo. Então existem várias formas de regularizar um imóvel. O perigo acontece, assim, na compra e venda desses imóveis. Porque muita gente faz o contrato de compromisso de compra e venda, escritura pública, e tá errado. Porque não vai conseguir registrar a área toda. Você tem que unificar a área toda pra conseguir registrar. E muitas vezes você não é possível antes de regularizar através de uma ação de uso campeão ou outra. Então cuidado, tá? Você que tá pensando em comprar um imóvel rural, seja qual for, chacra, sítio, rancho, muita atenção em relação às certidões de propriedade, muita atenção em relação à escritura pública, a parte subjetiva, conversa com os vizinhos, né? Isso é muito importante. As certidões de distribuições criminais, distribuições cíveis, são essas certidões que vão impactar e dar segurança jurídica a esse negócio. Lembra você que muitas vezes nessa transação imobiliária híbrida, é importante fazer não só um contrato, mas vários contratos. Contrato de sessão de direitos possessórios e afins, contrato de escritura pública de compra e venda. Então nós temos contratos diferentes para montar esse verdadeiro quebra-cabeça, tá bom? Muita atenção em relação a isso, para que você não seja enganado e não sofra uma fraude. Um abraço e até o nosso próximo encontro.